Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e com a volta dos cultos eu falei, vou fazer um vídeo com esses looks maravilhosos que eu recebi dessa coleção incrível da Titânio. Então vou mostrar pra vocês alguns looks lindos pra você ir, claro que no culto ou em algum outro lugar especial, porque sim gente, tem looks incríveis que você com certeza vai amar. Esse primeiro que eu separei, uma camisa, pensa num tecido gostoso, com elastano, que te abraça, que te dá conforto, elegância. Eu falo que dentro do close de uma mulher sempre tem que ter uma bela de uma camisa branca e aqui está a minha, essa com gola mais pontuda que eu achei chiquérrimo. E aqui gente, com essa jardineira maravilhosa em liocel, esse jeans que tem realmente a cara do verão, né? Olha que peça maravilhosa, cintura com pês pontos e eu estou simplesmente apaixonada por esse look. Eu já provei esse look em umas duas ou três lojas e estou assim ó, em love com ele de tão maravilhoso que ele é. Esse look é tão look do culto que sábado passado, quando eu congreguei, depois de sete meses, foi o look que eu usei. Olha que maravilhoso, gente. Quem me segue nas redes sociais viu? Porque eu postei foto indo para o culto. Essa pegada aqui, gente, são três tecidos diferentes com a mesma estampa. A gente tem uma organza mais transparente, um tecido com toque de seda e um neoprene, os três com a mesma proposta de estampa. Então a gente tem um mix de textura. Maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por esse look. Com certeza dá para usar separado. Imagina essa blusa com uma saia pink, com uma saia preta lisa, com uma saia jeans. A mesma coisa aqui, várias blusas diferenciadas. Olha que escândalo de look da Titanium. Esse tá demais, gente. Um vestido, uma pegada mais clarinha, um tom mais cru, linho, com um barrado, bordado a laser. Olha que escândalo de peça. Olha isso. Maravilhoso, né? Cintura marcada com recorte. Ele tem um shape bem vaziozinho, mas mais justinho aqui com zíper lateral. Ele tem uma finalização aqui de punho para deixar mais princesa manguinha. Botões forrados e olha que graça, gente. Desculpa, o zíper é atrás, não é do lado. Eu achei que era do lado. O zíper é atrás. Do lado tem as costuras para deixar ele maravilhoso. Demais, né? Eu fiquei apaixonada quando eu vi esse vestido. E ele ficou certinho no corpo. Eu uso o tamanho G da Titanium. Gente, e que look do culto, né? Esse vestido, meu Deus. Primeiro é esse tampa maravilhosa. Eu amo esses recortes meio chevronados que jogam você para cima, que te alongam. Essa manga Radlan, que está muito em alta. Olha que chiqueta. Cintura marcada, o cinto acompanha o vestido. Ele conversa bastante com a estampa. E eu estou arrasando nessa peça, gente. Que coleção. Eu estou apaixonada. Essas foram algumas dicas para vocês que amam a Titanium. Para vocês verem que vai muito além da saia jeans, né? Tem jeans, tem roupa para culto, enfim. Estou apaixonada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi o look que você usaria para ir no culto. Para eu saber se está batendo aí com a minha ideia também. Na verdade, eu vou com todos, tá, gente? Mas eu quero saber qual é o favorito de vocês. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E não deixa de dar uma olhada na descrição. Porque eu falo para vocês que Titanium é atacado. Mas no site da Titanium você consegue comprar tudo no varejo. E sabe quem vai entregar para você? O revendedor mais próximo da sua casa. E não deixa de dar uma olhada na descrição. E não deixa de dar uma olhada na descrição. E não deixa de dar uma olhada na descrição. E não deixa de dar uma olhada na descrição.